Olá, eu sou Davi Pereira, sou do Acre, de Rio Branco, sou aluno do terceirão do ensino médio, sou autista, quero falar com o senhor presidente Lula. Na minha escola e em todas as escolas do Brasil, as provas são adaptadas. Tem uma lei que obriga a adaptar isso. O conteúdo é o mesmo, não muda nada, mas a adaptação é importante que faça com que eu entenda melhor. São provas com a maior parte feita em imagens ou desenhos. Mas no Enem, que eu já fiz como treineiro, as provas são iguais para todo mundo. Textos longos demais que dificultam a concentração e a interpretação. Mesmo com mais tempo, fico cansado, sobrecarregado, não aguento ainda e não compreendo tanto texto muito longo. E fico perguntando ainda, se na escola a lei obriga a adaptar, porque no Enem não é adaptado também? E aí, presidente, então peço ao senhor a seguinte coisa, que interceda com os parlamentares do Brasil para criar uma lei que indique adaptação no Enem, para que os autistas possam ter oportunidade igual os outros. Então, eu queria pedir para o senhor se reunir com os parlamentares para fazer esse acordo, de criar essa lei que pode se chamar Lei Davi Pereira. O senhor vai gostar. Então é isso. Muito obrigado, presidente.